Seja muito bem-vindo ao seu canal Aprendendo na Palavra, sou o missionário Cleiton Santos. Irmãos, é um prazer estar aqui com você mais uma vez para trazer com a palavra o ensinamento bíblico. Se você é novo por aqui pelo nosso canal, quero convidar você a fazer parte da família, é bem facinho. E o botão de se inscrever não tapode, clica nele aí, tá certo? Se inscreva no canal, deixa também aí o seu like porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui na internet. Queridos, o assunto de hoje, digamos que seja um pouco polêmico, né? Desde que a gente criou esse canal, o pessoal vem sempre pedindo aqui nos comentários para fazermos um vídeo comentando sobre o assunto. A mulher cristã, ela pode usar biquíni na praia? O irmão que prega a palavra de Deus é um pregador, enfim, pode usar sunguinha na praia? Eu sei que o tempo de hoje, irmãos, é difícil. O evangelho light, o evangelho pirata tem crescido demais. E muitas pessoas poderão agora, aqui no começo desse vídeo, dizer assim, Rapaz, mas é claro que pode, o que é que tem? Não é praia, a praia tapode. O que é que tem? Claro que pode usar um biquíni, o irmão que é pastor, é um pregador, é um crente. Pode usar sua sunguinha que não tem nadinha. Hoje assim é o seguinte, né? Você entra no Instagram de algumas pessoas e você vê fotos da pessoa pregando no altar, louvando a Deus, participando de um culto, ministrando a santa e poderosa palavra de Deus. E nesse mesmo perfil você vê a foto dessa mesma pessoa de biquíni na praia, esposa de pastor, missionárias e por aí vai. A pergunta é, pode isso no meio cristão? Irmãos, hoje eu vou botar a boca no trombone. Tem uma palavra que não vai agradar muita gente, porém, eu preciso trazer uma palavra pra essa geração, a geração do pó de tudo, né? Não, não tem nada não, temos que ser atual. O interessante é que o tempo mudou mesmo, nós estamos agora em 2022, mas a palavra de Deus, ela não muda. Irmãos, hoje em dia é o seguinte, se você quiser pregar a palavra, se prepare pra ser chamado de quadrado, ser chamado de ultrapassado, ser chamado de crente besta. Todo dia alguém tira um tempinho do seu dia pra me escrever comentários, me chamando disso. Rapaz, esse missionário aí é tão novinho, é até bonito. É verdade. Mas é um crente quadrado. Roupa não salva ninguém não, mas é claro que roupa não salva ninguém, mas um salvo precisa se vestir como um salvo. Eu sei que esse vídeo aqui não vai agradar muita gente, mas eu preciso trazer com a palavra e mostrar a luz da palavra de Deus, ser essa geração de hoje, né? Tá certa em relação a esse assunto. A irmã pode continuar na presença de Deus, ser uma cristã, e ao mesmo tempo tá lá na praia de biquíni? Será que pode? Tá usando corpete, né? Corpete é a expressão que o pessoal usava antigamente, lá nos anos 60, 70 e por aí vai. Será que pode? Eu não tô aqui pra dar a minha opinião, mas para conversarmos à luz da palavra de Deus, tá bom? Então, gostaria de convidar você a se sentar para ouvir todo esse vídeo de hoje, receber todo o conteúdo, e também quero te convidar a curtir esse vídeo, assim o YouTube pega ele e mostra para mais pessoas. Se você gostaria que esse conteúdo fosse recomendado para mais vidas, desce o dedo aí no like e curta esse nosso vídeo de hoje. E um aviso aqui rapidamente, se você ainda não conseguiu o nosso curso de interpretação bíblica, entendendo o que tá escrito, fique ligado no canal, porque vem uma novidade muito especial para você começar logo esse ano de 2022 estudando a palavra de Deus, tá bom? Fique muito ligado porque em breve eu vou estar trazendo mais informações. Muito bem, irmãos, para entendermos esse assunto, se pode ou não pode a mulher cristã usar biquíni na praia, é importante entendermos o que a palavra de Deus fala sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Isso aqui é muito importante. Veja o que tá escrito em 1 Coríntios 6 e 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meu irmão e minha irmã, você agora é templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo agora tem dono. Você foi comprado, você foi comprada. Então é importante que diante desse assunto, você olhe pra você mesmo com a visão da Bíblia. Rapaz, eu fui comprado, eu fui comprado, eu sou um homem de Deus, sou a mulher de Deus, a irmã que tá aí me assistindo agora. Então todo crente, irmãos, que tá na presença de Deus de verdade, ele tem o Espírito Santo. E eu tenho certeza que se você parar agora para ouvir o Espírito Santo, exatamente ouvir o Espírito Santo de Deus, você vai ouvir ele te falando que você não deve, e ele vai te incomodar. Irmãos, a maioria das coisas que o crente não faz, deixa de fazer, é porque o Espírito Santo incomoda. Eu ainda me lembro, quando eu era novo na fé, eu comprei uma daquelas calças perna de frango, colada. E eu era bem novo na fé ainda. E quando eu vesti pela primeira vez, o Espírito Santo me incomodou pra mim não vestir. E ela se acabou novinha, sem eu usar. Então, eu gostaria que você refletisse agora. Você como uma santa mulher de Deus, como um homem de Deus, será que cabe bem a você ir pra praia usando só um pedacinho de pano? Irmãos, eu não estou sendo religioso, não. É questão de caráter. É questão de ter vida nova de verdade. Saiba que hoje, em Cristo, precisamos ser luz para o mundo. Não chegue lá como qualquer um do mundo, não. Você precisa ser luz e guardar o seu corpo para o seu cônjuge. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos fala que nós não podemos usar o nosso corpo como instrumento de cobiça, como instrumento de iniquidade. Como você pode pregar sobre sensualidade, contra-sensualidade na igreja, no templo e na praia, você anda exibindo suas partes íntimas. Porque eu vejo pessoas por aí, irmãos, pregando a Palavra de Deus, missionárias, esposa de pastor. E quando você vê as fotos na internet, que o pessoal comenta, que o pessoal compartilha, a pessoa está lá exibindo tudo. Exatamente exibindo tudo. Como que você pode pregar contra a sensualidade, sendo que você vai de calcinha para a praia? Ah, missionário, e como que a gente vai para a praia? Tem roupa de praia que você pode comprar que não vai exibir teu corpo, não vai chamar atenção de alguém que está lá, não vai atrair a atenção de uma pessoa, ou não vai provocar uma pessoa. Ah, missionário, mas o homem que dá em cima da mulher, que fica cobiçando, é porque a cabeça dele é deturpada, né? É porque, na verdade, ele é um imoral. Se a pessoa deseja, sem você provocar, você não tem culpa nenhuma, mas se você incentivar, mas se você exibir o seu corpo, ou na internet, ou na praia, ou em qualquer lugar, se você andar como quenga, pode ter certeza que você tem participação no pecado de outra pessoa. Foi assim que eu aprendi, na palavra de Deus, eu não estou aqui sendo radical, mas trazendo a verdade de Deus para essa geração que pode tudo. Se vista em qualquer lugar, seja na praia, seja na igreja, seja na rua, seja em qualquer lugar, se vista conforme está escrito, em 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se atraviem, ou seja, se vistam, em traje honesto, e com pudor, e modéstia, ou seja, se vista em traje honesto. É honesto para uma mulher que se diz servir a Deus, andar na praia de calcinha de sutiã? Será que é honesto? Será que essa veste tem pudor? Então, se você acha que a Bíblia não fala sobre roupa, está aqui uma passagem bíblica na sua carona, mostrando que Deus requer uma vida santa de nós, em todos os sentidos. A Bíblia diz que é comais, que é bebais, façais tudo para a glória de Deus, e isso inclui também a forma como nós nos vestimos. Passe a ver o seu corpo como uma propriedade de Deus, e coloque isso no seu coração. Eu vou usar todo o meu ser para a glória de Deus. Eu vou adorar a Deus com todo o meu ser. Porque Deus, irmãos, não quer só o nosso coração, não. Deus não quer ouvir só a nossa boa pregação exortando os outros, não. Deus não quer só a nossa mente, não. Ele quer todo o nosso ser. A palavra de Deus diz que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam apresentados a Deus irrepreensíveis. Então, talvez alguém já tenha colocado na tua cabeça, ah, mas o ambiente da praia pede uma roupa mais, digamos que leve, um biquíni, uma sunguinha, ainda que tenha colocado isso na tua cabeça. Mas hoje você é uma nova pessoa, uma nova criatura, e até na praia você deve adorar a Deus através do seu corpo, através da forma como você se veste. Amém? Espero que Deus tenha te abençoado através desse vídeo de hoje. Estou aqui um pouquinho cansado, cheguei agora de viagem, mas estou passando aqui no meu quartinho para trazer esse vídeo, essa palavra, porque muita gente tem me pedido um vídeo sobre isso. Eu espero que tenha te abençoado. Até amanhã, querendo Deus, pegue esse vídeo, compartilhe com todo mundo. Se não curtiu ainda, curta, porque deu um trabalho para fazer esse vídeo, mas eu espero que você tenha entendido as palavras e que esse conteúdo de hoje possa te abençoar e somar na sua vida espiritual. Não leva nada para o lado pessoal, eu aqui apenas quis ser direto mesmo para que você viesse entender o assunto de hoje. Lembre-se, você já foi comprado e deve andar agora segundo o manual de Deus, porque você é propriedade dele. E graças a Deus por isso, né? Deus te abençoe. Até amanhã, às quatro da tarde, no nome de Jesus. Deus te abençoe.